Olha a super promoção da Agropecuária Tupinambás! A cada R$ 30,00 pagos, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios em 4 sorteios em datas especiais. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Animais e o grande sorteio de 23 de fevereiro de 2019 de uma moto Honda 125 Fan. Quer mais? Quem adquirir qualquer produto da Nutrimax, rações Hot Dog, Guatribarão, rotinas Hangler, F1000 e Pialo, ganhará cupons em dobro! E atenção, todos os cupons, mesmo os já sorteados, voltam para a urna para concorrer a moto! Agropecuária Tupinambás!